PINCELADAS DE ARTE Platão, o de barba branca, leva um exemplar de Timeu, seu tratado sobre a origem do cosmos. Com o dedo aponta para o alto, em direção ao mundo das ideias, onde, segundo ele, reside o autêntico conhecimento. Aristóteles não está de acordo. Se quisermos conhecer, primeiro devemos prestar atenção aos objetos sensíveis, no mundo terreno. Por isso sua mão está direcionada para o chão. Para não ser menos que seu mestre Platão, Aristóteles também escreveu muitos livros. Tem na mão A Ética. Em A Escola de Atenas, nome desta pintura, aparecem também outros sábios. Todos estão concentrados em seus pensamentos. Sócrates não perde a ocasião para dialogar com o grupo que passava por ali. Dizem que era tão maçante que alguns dos seus concidadãos, só de vê-lo, viravam as costas. Epícoro, com uma coroa de ramos de videira, escreve com certeza sobre a felicidade e a filosofia. Eu diria que ele parece dizer alguma coisa assim como Não quer cedo demais, nem tarde demais para ser feliz, nem para filosofar. Como é que eu sei? Reparem nos quatro personagens que o acompanham. Um menino, um jovem, um adulto e um velho. Todas as idades estão representadas e não é mera coincidência. Pitágoras, o grande matemático, também escreve. Um jovem lhe mostra uma lousa com intervalos e harmonias musicais. Para ele, tudo pode ser representado por caracteres matemáticos, inclusive a música. Ele está rodeado por seus seguidores, os pitagóricos. Gente estranha. Lhes era proibido comer favas, tinham sempre que calçar antes o pé direito, se lavar começando pela esquerda. Atrás de Pitágoras, vemos um árabe de turbante. Dizem que é a verruá, mas a verdade é que suas doutrinas tinha muito pouco de pitagóricas. Sentado no último degrau, está Heráclito, conhecido como filósofo da mudança. À direita, entra Parmênides, que afirmou que a mudança é impossível. Repararam em um fato curioso. Heráclito, o que diz que tudo muda, não se mexe. E Parmênides, o que afirma que não pode haver mudança, está se mexendo. Temos que reconhecer que aqui Rafael foi bastante irônico. No meio da escada e deitado de qualquer maneira, está Diógenes, o cínico, que em grego significa cão. Ele ganhou esse apelido com razão, renegava as convenções sociais até o ponto de fazer suas necessidades à vista de todo mundo. Dizem que um dia encontrou-se com Alexandre o Grande, o homem mais poderoso do mundo, e este lhe perguntou o que desejava que ele o concederia. A resposta de Diógenes foi contundente. Afasta-te, pois estás encobrindo a luz do sol. Parece que Alexandre o Grande atendeu seu pedido, e por isso foi para outra ponta do quadro. E agora é a hora da matemática. Euclides explica alguns dos seus teoremas a seus discípulos, com a ajuda de um compasso e uma lousa. Perto dele, Ptolomeu, que carrega o globo terrestre, ainda está convencido de que a Terra está no centro do universo. Fazer o quê? E há ainda algum outro sábio, mas eu não quero mais chatear vocês com isso. Sabiam que alguns desses filósofos têm o rosto de contemporâneos de Rafael? Vamos brincar de adivinhar quem é quem? Platão é Leonardo da Vinci. É igual a ele. Euclides é bramante, arquiteto amigo de Rafael. Esse era mais difícil de descobrir. E Heráclito é Michelangelo. E sabem de quem é este rosto que nos olha aqui da direita? De um dos pintores mais admirados da história. Ele mesmo, Rafael, o pintor do quadro. E aqui termina a nossa aula de filosofia, que finalmente também foi de arte. Obrigada, Rafael, por essas pinceladas de arte. E já sabem, vocês têm um encontro com a Escola de Atenas no Vaticano, na estanza dela assinatura. Versão Brasileira, Alcateia. E aí E aí E aí E aí O que é isso?